Eu não beijei ninguém depois que a gente terminou Mas na primeira noite tu meteu louco e evoluou Saiu, beijou, trocou o teor, agora volta arrependido Sem chance amor, tu vacilou, agora eu vou ferrar contigo E nunca mais tu vai me expeditar, nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim, da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me expeditar, nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim, da minha cama tu tá bloqueadinho Eu não beijei ninguém depois que a gente terminou Mas na primeira noite tu meteu um gol que errou Saiu, beijou, tocou o terror Agora volta arrependido Sem chance, amor, tu vacilou Agora eu vou ferrar contigo E nunca mais tu vai me ver sentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me ver sentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Na minha cama tu tá bloqueadinho Tu tá bloqueadinho Bloqueadinho, bloqueadinho Tu tá bloqueadinho Bloqueadinho, bloqueadinho Música